Olá, meus queridos amigos! Olá, meus queridos amigos! Eu decidi fazer este vídeo com tradução. Eu decidi fazer este vídeo com tradução. Porque a mensagem é extremamente importante. Porque o mensagem é extremadamente importante. E não queria que vocês perdessem só um detalhe da informação. E não quisiera que perderam um só detalhe da informação. Agora, no mês de dezembro, agora, no mês de dezembro, nós vamos estar realizando um evento extraordinário aqui no Brasil. Vamos realizar em Brasil um evento extraordinário. Trata-se do projeto Impacto Terceiro Anjo. O nome do projeto é Impacto Terceiro Anjo. O que seria esse Impacto Terceiro Anjo? O que seria o Impacto Terceiro Anjo? Bom, nós vamos mandar produzir 50 mil grandes conflitos. Vamos fazer uma produção de 50 mil livros, O Conflito dos Siglos. E na íntegra. Em la íntegra. E em dezembro, este livro vai ser distribuído gratuitamente por todo o território brasileiro. E em dezembro, vamos distribuir este livro por todo o território brasileiro gratuitamente. Mas como funciona esse projeto? Pero como funciona o projeto? Naturalmente, nós do IAG. Naturalmente, nós do IAG. E a proposta, eu sou o fundador do IAG. E por falar nisso, eu sou o fundador do IAG. E Moses é um dos nossos colaboradores aqui. Moses é um dos colaboradores de nós. E uma pessoa que colabora com nós no Peru e outros lugares quando é necessário é o Marcos Hernandes, que eu creio que a maioria já conhece. E outro irmão que nos apoia em outros países, principalmente os hispanos, é Marcos Hernandes, que eu creio que muitos já conhecem. Aqui no Brasil, nós já temos mais ou menos uns 30 obreiros. Em Brasil, temos mais ou menos uns 30 obreiros. No Peru, se você quer se agregar a nós, entre em contato com Marcos Hernandes. Se em Peru, queres juntar-se a nós, entre em contato com Marcos Hernandes. Então, voltando a falar sobre o projeto. Agora, sobre o projeto, nós não temos o recurso todo para publicar uma quantidade tão grande e doar gratuitamente. Nós não temos o dinheiro suficiente para fazer uma publicação tão grande e doná-la gratuitamente. Como é a nossa estratégia? Qual é a estratégia? Nós produzimos o livro e passamos o livro para interessados a preço de custo. E o entregamos a as pessoas interessadas a preço de custo. Por exemplo, no Brasil, para fazer um livro deste, por exemplo, em Brasil, para fazer um livro como este, custa mais ou menos 8 soles. Custa como 8 soles. Então, nós passamos este livro nesse mesmo valor para pessoas interessadas. Então, vendemos este livro a este mesmo valor a as pessoas que tenham interesse. E as pessoas que adquirem esse material distribuem, então, no dia combinado. E as pessoas que tenham interesse, então, adquirem o material e o entregam no dia acordado. Então, aqui no Brasil, tem pessoas que encomendam 5 mil unidades. Acá em Brasil, há pessoas que compram até 5 mil livros. E ela pega esses livros e distribui na sua cidade. E então, tomam estes livros e os distribuem na cidade. Mas talvez você está perguntando... Pero de pronto te perguntas... Que projeto maravilhoso! Que maravilhoso projeto! Pena que é no Brasil! Que infelizmente é no Brasil. Mas... Devemos dizer o seguinte... Que era um projeto realizado somente no Brasil. Pero necesitamos dizer que era um projeto feito somente no Brasil. Porque agora vai ser feito aí também. Porque agora também será feito aí. Conversando com Marcos Hernández. Hablando com Marcos Hernández. Rapaz que tem bastante fé. Um homem de fé. E ele decidiu fazer esse projeto também no Peru e Bolívia. Ha decidido fazer também este projeto em Peru e em Bolívia. Ele vai atender todo o território boliviano. Ele vai alcançar todo o território boliviano. O norte e o sul do Peru. O norte e o sul do Peru. O centro e também o oriente. O centro e também o oriente. Então se você é dessas regiões... Então se você é dessas regiões... Especialmente essas regiões. Especialmente essas. Entre em contato... Entre em contato com Marcos Hernández. Contacta a Marcos Hernández. Aqui estão os telefones dele. Aqui estão seus contatos. Faça o seu pedido. Haga a tua pedida. Só que vai funcionar como? Pero como vai funcionar? Vocês vão precisar fazer a encomenda do livro. Ustedes necessitam pedir o livro. Vocês vão pagar o livro. Vão apagá-lo. Certamente vamos receber este valor. Seguramente vamos receber este valor. Passar para a gráfica. Enviá-lo a la imprenta. E quando a gráfica produzir o material... E o Marcos tiver os livros em mãos... Vai estar enviando para vocês. Então vocês mandem a quantidade de dinheiro referente à quantidade de livros. Então vocês fazem o envio do dinheiro referente à quantidade de livros que deseem. Vai estar custando 5 soles. E o custo vai ser 5 soles. Então se você quer comprar 100 livros... Se queres então 100 livros... Você manda 500 soles por Marcos. Vai enviar 500 soles a Marcos. Com o seu endereço. E vai colocar sua direção. E aí quando ele receber o livro, ele vai enviar para vocês este material. E quando Marcos recebe o livro, eles vai estar enviando este material. Então não deixem de fazer contato. Então não deixem de fazer seu contato. Então é importante que vocês já façam os seus pagamentos agora. É importante que hagan agora os pagos. Para que ele tenha o dinheiro para pagar a gráfica. Para que ele tenha o dinheiro. Para pagar em uma imprenta. Aqui no Brasil nós chamamos isso de pré-venda. Acá em Brasil le decimos pré-venda. É muito comum. É muito comum. É quando eu não tenho o recurso para publicar. Quando eu não tenho o recurso financeiro para fazer esta publicação. Eu vendo o material antes de o ter publicado. Então eu jogo a venda antes da publicação. Temos feito isso nos últimos anos. Hemos feito isso nos últimos anos. E tem sido um sucesso. E há sido um êxito. Então se você ainda não tem o contato do Marcos Hernandes. Então se você ainda não tem o contato do Marcos Hernandes. O editor vai deixar aqui na tela. O editor vai deixar aqui na tela. E aí vocês entram em contato com o Marcos. Então vocês vão contactar a Marcos. Peguem dele o número da conta. Pedem o número da conta. Mas se vocês quiserem eu já posso deixar o número aqui mesmo. Mas se vocês quiserem também podem colocar aqui o número. Esse daqui é o número da conta bancária do Peru. Este é o número da conta bancária do Peru. E esta segunda conta bancária. E esta segunda conta. É da Bolívia. É em Bolívia. Então se você fizer o depósito. Então se você fizer o depósito. Manda o comprovante para o Marcos. Envia o comprovante a Marcos. Para que ele possa fazer a reserva do seu material. Para que possa ser a reserva do material. Esta é uma missão que temos nesses últimos dias meus irmãos. Irmãos, esta é a missão que temos nesses últimos dias. Colocar o grande conflito em todos os lares. Poner o conflito de los siglos em todos os lugares. Cinco soles você vai tomar um suco de laranja. Com cinco soles tomas um rugo de laranja. E este livro é o completo. E este é o livro completo. E ilustrado também. E está ilustrado. Então quando nós olhamos por exemplo. O que Helio Arte fala sobre o conflito dos séculos. E quando miramos o que disse a irmã Helena. Sobre o conflito de los siglos. Ela diz que este livro deveria estar em todos os lares. Ela diz que deveria estar em todos os lugares. Que ela mesma aprecia mais este livro. Do que o próprio ouro. Que ela mesma apreciava este livro. Mais que o ouro. Então esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Se junte a nós nesta batalha. Únete a nós nesta batalha. Vamos mandar este livro para o máximo de lares possível. Para que enviemos este livro ao máximo de lugares possível. Converse com suas igrejas. Abrem em suas igrejas. Com seus grupos. Com seus grupos. Juntem o máximo possível de valores. Que podam juntar o máximo possível de valores. Para nós publicarmos estes 50 mil grandes conflitos em espanhol. Para que podamos fazer a publicação de 50 mil conflitos de los siglos em espanhol. Deus está te chamando para esta obra. Deus lhe invita a esta obra. Únete a nós. Únete a nós outros. Vamos fazer o que podemos para abreviar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hagamos o que é possível para abreviar a vinda de Cristo. E eu digo que pode estar barato. E eu digo. Pode estar barato. Porque cinco soles e um grande conflito. Porque um conflito de los siglos a cinco soles. Eu creio que nunca mais vai se encontrar. Creio que não podemos mais encontrar. Então façam os seus contatos com Marcos Hernandes. Hágan então seus contatos com Marcos Hernandes. E façam os seus pedidos. E hagan seus pedidos. Ajude-nos a fazer este vídeo a circular o máximo possível também. Ajuda-nos para que este vídeo também pueda circular o mais ampliamente possível. E se vocês quiserem visitar também o nosso canal em português. Para aqueles que entendem. E os que entendem português e querem visitar nosso canal também em português. Podem pesquisar. O editor pode deixar aqui o link também. Também pode deixar aqui o editor e o link. Agradeço pelo carinho. Les agradeço pelo carinho. E esperamos o seu contato. E agora damos o seu contato. E agora damos o seu contato.